Dia 28 de dezembro, eu fui com 41 semanas, eu fui pra maternidade, pra ter o Josh. E eu fui com a Dola pra ela me ajudar no parto e tal, só que chegou lá, saiu tudo errado. Eu queria um parto natural, eu cheguei lá com muita dor já de contração, com 3,5 cm de dilatação. E eles demoraram muito tempo pra me examinar novamente. E quando eles me examinaram, eu já tinha dilatado muito rápido, sem epidural. E eu gritava na sala de parto, o César lá comigo, e a Dola também tava lá comigo, só que ela não conseguiu fazer muita coisa. Por quê? Quando eles fizeram, eles tiraram o meu sangue, quando eles fizeram o exame, já viram que tinha alguma coisa errada. E aí precisava do... o que que precisava pra... Não podia dar epidural. Não podia dar epidural. Eu sei que eu cheguei a 10 de dilatação. Eu senti todas as dores do parto natural. Até que o cara falou, meu, vamos ter que dar epidural nela, porque ela tá com muita dor. Eu urrava. Eu achava feio a mulher que gritava no parto. Eu gritava. É incontrolável. É a dor mais absurda. Parece que tá te rasgando, aí para, a contração para. De repente ela vem de novo. Cara, não dá pra descrever essa dor. Parece que ela tá te abrindo no meio. É bizarro. E aí eles entraram com a epidural e aí o médico chegou pra me examinar. Ele colocou pra me examinar a mão, aí colocou quatro dedos assim, já estourou minha bolsa, já veio o mecônio também junto do neném. Nisso a epidural bateu, o batimento cardíaco do neném caiu e eles falaram, vamos pra uma cesárea de emergência. Nossa! Ai meu Deus, velho. Aí eu falei, cara, não, eu cheguei até aqui, ele já tinha coroado. Eu falei, me bota na posição de quatro que eu vou dar um push e esse neném vai nascer. Só me dá uma chance de eu dar um push. Meu, a minha perna já não tava mais funcionando, eu falei pro César, me vira. Ele só me virou, eu segurei aqui assim no negócio, eu falei, cara, na hora que ele falava, puxa, eu vou dar um push tão forte que o neném vai sair numa só. Eu tava determinada. O batimento caiu de novo, ele, vamos pra cesárea. Aí eu peguei, eu saí, era quatro e seis, né amor? Da sala pra fazer a cirurgia, pra cesárea, quatro e onze. O Josh nasceu. E eu lá passando muito mal, tremendo assim, porque a epidural dá um efeito muito ruim. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui morrendo, ninguém tá me vendo. E o César lá com o neném, eu tô morrendo, meu Deus. Sério? Sério, é uma sensação assim horrível. Eu tava com tipo uns oito cobertores, eu ficava tremendo de frio assim e aberta. E o César lá olhando tudo, pegaram o meu... o que que pegaram? Tiraram a bexiga. Ele ia pra fora e colocou ela de volta e tal. E ele vendo tudo. E saiu tudo... Mas eu não tava me importando. Eu não me importava que ele não saísse do jeito que eu planejei. Eu planejei tá ali com a bola, ficar na bola, bonitinha e tal. Meu, ele nasceu. E aí, beleza, tava lá na maternidade e tal. No dia seguinte, o médico chegou pra mim e falou assim... Então, foi tudo bem e tal. A gente teve que fazer cesárea, não sei o quê. E talvez você tenha leucemia e tal. Mas o médico veio falar com vocês. Tchau. Ele falou, leucemia? Até aí, tipo, leucemia é o quê? É uma doença, né? Tipo, mas o que que é? Aí eu falei... Não deve ser nada, né? Tipo, imagina. Tô grávida até agora, fiz todos os exames, não tem nada a ver. Aí depois, tava eu e o César no quarto com o Josh à noite no hospital, na maternidade. Fizeram uma ligação pro nosso quarto e falaram assim... Olha, a gente fez todos os exames aqui, foi detectado que você tem leucemia e você precisa começar o tratamento agora, porque você corre risco de vida. E aí eu... Meu, sim. Eu tava dando de mamar, César na minha frente. E aí eu... E por uma ligação telefônica, no quarto. Aí eu falei... Eu olhei pro César e falei, Flávio, que eu tenho leucemia. Aí eu falei, bom, eu vou morrer, né? Aí, naquele momento, naquele momento, eu tive certeza que Jesus esqueceu da gente. Esqueceu. Você chegou a pensar nisso? Foi a primeira coisa que eu pensei. Ele esqueceu da gente. Porque um ano tão difícil, com tanta dificuldade. Devendo. Nosso cartão, tipo... Porque a gente paga todas as contas, o cartão tava, tipo, no limite. A gente não tinha de onde tirar aquele dinheiro pra pagar as contas. Aí você fala, agora vai acontecer um milagre. O Josh nasceu. Aí, na maternidade, eu fui diagnosticada com leucemia. Meu, na hora, a gente... Eles falaram assim, a gente tá mandando um médico, um cara aí, um enfermeiro, que ele vai te levar pra um outro lugar pra você começar a fazer os exames. Tipo, era 10 horas da noite. Eu falei... Eu, cara, não conseguia ter reação. Aí, eles... Aí, entrou a enfermeira. E ela falou assim... Você recebeu uma ligação, né? Desculpa. Não era pra ter sido desse jeito. Eu vou ficar... Cara, foi muito impessoal, né? Nossa, muito. Foi, foi um absurdo. Não era pra ter sido desse jeito. Eu vou ficar aqui na porta. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Até que você decida qualquer coisa. E quando eu tiver que sair, vai ficar outra enfermeira. A gente vai te proteger. Você tá tendo... O teu filho estar no teu momento. Nossa. Tipo, nem... E aí, essa hora, a gente pegou... A gente sabia que, por causa da pandemia, era restrito das pessoas irem visitar, né? Só que pastores, eles têm entrada livre, livre acesso. Então, eu peguei... O César mandou mensagem pros nossos pastores. E a gente falou... Sabe aquele... Aquela carteirada? A gente vai precisar. Era dez e meia da noite, um domingo. E eles nem perguntaram o que que era. Foram pra lá. E a gente contou pra eles o que tinha acontecido. E eles falaram... A gente tá junto. A gente tá junto. E... Eles... Abraçam... Cara... Como é o nome dos pastores? É Érica e Antônia. São daqui? São, são daqui. São da Vida Church. Eles abraçaram a gente de uma maneira que não é real. Não é normal. No outro dia, sete e meia da manhã, eles estavam lá. Eles falaram... A gente vai passar o dia inteiro aqui, até entender tudo o que precisa ser feito. 31 de dezembro. 31 de dezembro. Caracas. 31 de dezembro. E eles passaram o dia todinho lá com a gente. E eles tinham culto na igreja. O pastor foi pro culto fazer. E a Érica, a pastora, ficou comigo. Só que por causa da pandemia, eu não podia dormir. Então, eu ia passar a noite sozinha do Réveillon. E o César teria que ir embora naquele dia, pra casa com o Josh. Porque a gente ia ter que ser transferido da maternidade, pra o centro de tratamento de quem tem leucemia. Que, porque Deus é maravilhoso, eu tava no quinto andar, era no décimo primeiro. Ah, eu não meia. A transferência. E eles fizeram isso, fizeram a transferência e tal. Eu já fiz uma... Não, imagina a sua dor de ter que deixar o bebê pra... Meu Deus, cara. Tipo, cara, é assim, é tanta coisa... Nossa, gente, é muita coisa. Envolvida. Né, assim, você vai preparado pra ser o melhor dia da sua vida. Com uma malinha linda, com roupinha pro neném, com uma roupinha pra eu voltar pra casa. Não, cara, isso é de uma força da sua parte, que é assim, é assustador. Surreal, surreal. É assustador. E de repente eu tive que ficar quase um mês no hospital. E sem ver o Josh? Não, eu pude vê-lo. Ah. E aí, nesse dia, eles concederam uma permissão especial pra ela poder ficar comigo. E eu tinha recebido uma broa de milho lá, que alguém levou. E essa foi a nossa refeição de Réveillon. E ela passou ali a noite comigo. Belezinha, cara. E a gente passou assistindo o culto. Mas lembra que eu falei pra vocês que Deus, ele vai movendo coisas ao redor. Nas situações difíceis que a gente vai passando. O César, ele tinha uma trava emocional. Ele tinha... O César subiu um trauma muito grande. Não só ele, como toda a família dele. O pai dele... Posso falar, né? O pai dele, ele se matou. E quem encontrou o pai morto foi o César. Então, isso gera trauma, como gerou na irmã. Em cada pessoa é diferente, né? Da família. E o César, ele se fechou. Ele ficou uma... Eu não tenho... Que tem que ser forte. Então, ele sempre segurou as emoções. Então, ele não chorou no nosso casamento. Ele não chorava. Em nenhuma situação. Então, naquele dia... E eu pensava... Meu Deus, como é que ele vai ser curado? Nessas emoções dele. Porque é algo tão profundo que... Ninguém consegue chegar. Conversando com ele. E naquela noite, ele foi. Você imagina. Ele foi pra casa, sozinho, com o neném. Voltou pra casa. Imagina... Ele entrando no apartamento. Era pra entrar nós três. Entrou eles dois. E... Réveillon. E aí, ele começou a chorar. E ele falou que ele chorou tanto... Do que ele soluçava. O que ele faz com o neném recém-nascido? Ele nunca tinha segurado uma criança no colo. E aí, ele... E aí, começou. A nossa luta pra... Pra eu viver, né? Pra eu ser curada. E aí, ali... A igreja teve um papel fundamental. Sem eles... A gente... Eles juntaram um grupo... De mulheres. Que era tipo... Quatro ou cinco. E elas ficavam revezando todos os dias de ficar comigo. Então, como que funcionava a minha rotina no hospital? Era quimioterapia. Mas antes de falar da quimioterapia... Eu pude amamentar dois dias e meio. E eu... E ela falou... Aí, a enfermeira... Ela é tão linda. Eu nunca me esqueci dela. Ela veio com a medicação que eu ia começar. Era uma medicação muito forte já, né? Que já ia começar a entrar no meu sangue. E que eu ia ter que parar de amamentar. E ela veio orando. E ela falou isso pra mim. Eu fui orando pelo seu remédio. Por todo o seu tratamento. E ela me entregou. E a partir daquele momento... Eu não pude mais amamentar. Mas foi tão maravilhoso... Que o Josh pegou o peito bem. E depois, com a mesma facilidade... Ele pegou a fórmula. E pegou a chupeta. E a gente fala... Nossa, chupeta? Não dá a chupeta, gente. Foi uma benção pra gente também. Pra gente também. Uma benção. E aí, eu comecei o tratamento. Então, como foi uma situação nunca vista antes... Os médicos abriram uma exceção. Então, como que a gente fazia? O César vinha todos os dias. Assim, o Josh não tinha imunidade. Um neném recém-nascido. E eu comecei quimioterapia. Minha imunidade também... Muito baixa. E... Covid rolando. Então, o que eles permitiram a gente fazer? Tinha um lobby na entrada... Da onde ficavam os quartos. Então, a gente podia ficar ali. Então, todos os dias... Eu ia com todo o maquinário. Tomando quimio. Tomando as medicações. Eu ia arrastar naquela arvorezinha pra lá. Recém-operada. Não conseguia fazer muita coisa. E eu ia com essa... Com essa arvorezinha pra lá. E ficava com o Josh. Sentada numa cadeirinha. Super desconfortável. Mas era o que eu tinha. E aí, as meninas... As minhas amigas... Que são da igreja. Elas faziam uma escala de passar... Tipo, o dia inteiro comigo. Elas passavam... Sei lá... Chegava nove e meia da manhã. E só ia embora quando eu ia dormir. Tipo, dez e meia da noite. Elas abriram mão, sabe? Dia um... Tinha gente comigo lá. Dia trinta e um... Dia dois... Não teve festa. Todo mundo... Se mobilizou. E aí, eles falaram... Olha... Fica tranquilo com as contas de vocês. Porque a gente vai fazer uma vaquinha aqui na igreja. Passa o que você sente de despesa. A gente vai pagar e tal. Pô. Meu... O negócio começou a tomar uma proporção. E fizeram uma vaquinha. O Orlando inteiro... Soube da minha história. A gente ficou sabendo também, né? Foi... Alguém que tinha mandado também pra mim. Eu falei... Meu Deus... Estava no hospital ainda. Sim... Tomou uma proporção. E as pessoas começaram a ajudar. E as pessoas começaram a ajudar. E aí, a gente... Ali... Ó... Estamos fazendo as quimias. Vamos fazer a biópsia. Quando eles viram como que estava o meu sangue... Eu estava com oitenta por cento, né amor? Do meu sangue comprometido já. Nó. O médico falou pra mim... Se você for embora pra casa com seu filho... Você vai morrer. E você sentiu alguma coisa? Nada. O tipo de leucemia que ela teve... Quando sente coisa física é questão de horas. Uau! Ó, o que o Cesar falou... Vocês não pegaram o microfone... É que esse tipo de leucemia... Quando o corpo acusa alguma coisa... Tem horas. Ou seja... É muito silencioso. É. É muito silencioso. Cara, mas você tem noção o que que esse... E como que não descobriu... O quão milagroso foi esse filho na sua vida. Porque, cara... Se não fosse ele... Você não tinha feito exame. Você não ia descobrir, cara. Mas você já tinha feito exame durante o... A gravidez. Mas como que não apareceu? Por quê? Algum tipo de exame específico que vai se fazer só na hora. Dá pra entender o... Não, é então... Não é algo tão específico de você ficar medindo toda hora. Não, não é que você fazer um hemograma... Você já vai descobrir, não. Ah, eu acho que pode ser que dê alterações, mas... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas sabe o que eu vejo também? Mas você não olhou por esse lado de negligência, né? Não, não, não. Não, não. Sabe por quê? Eu também não. Eu vejo pelo lado que... Você imagina se eles descobrissem naquela época. Talvez eles quisessem fazer... Coisas que... Impedir a gravidez. Nossa. Talvez eu tivesse que começar as quimias com o Josh na minha barriga. Pode crer. Verdade, verdade. Nossa, verdade. Eu acho que Deus permitiu que eu levasse até as 41 semanas. E por isso que eu falo. Eu conseguia olhar pro Josh como a minha cura. Exato. Eu conseguia olhar pra minha doula que tava lá comigo como o motivo pelo qual eu fui internada no Advent Health e não no Inner Palmer, que era cinco minutos da minha casa. Eu preferi ir pro que era mais longe. O meu obstetra falava... Pra que você vai pro Advent Health? Só por causa da doula. Não tem nada a ver. É aqui, é cinco minutos da sua casa. Só que eu fui pro hospital certo. É. Então, em tudo isso, eu vejo o cuidado de Deus. Em tudo isso, eu vejo a provisão de Deus. E aí a gente começou e ali todos os dias do nascimento do Josh foi isso. A galera começou a ajudar. Começou a vir vaquinha, 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 vaquinha. De repente, a gente tinha o dinheiro pra pagar todas as nossas contas. Que estavam em aberto por causa da pandemia. Nossa, graças a Deus. E aí, tipo... Uf! E aí, eu olhei pro Sázar e falei... Cara, o que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem saúde? Se você não pode curtir o seu filho? Se você não pode sair de dentro dessa sala do hospital? É. Não adianta. Não adianta nada. Se você tem saúde, você tem tudo.